Oi gente, tudo bem? Olha que dia lindo que tá aqui em São Paulo, imaginem onde a gente tá. Não, a gente não está num lugar que tem que fala de plantas, a gente também não está num parque de diversão, mas a gente tá num lugar muito legal, de muita cultura e muitos animais, muita coisa legal que vocês vão aprender. Quer saber aonde? Por favor, mostre. No Instituto Butantan, que existe desde o ano de 1901, gente, e tá sendo super reformado, e os animais aqui são super bem cuidados. A gente vai mostrar tudinho pra vocês. Vamos conhecer o Museu Biológico do Butantan, reconhecido internacionalmente. É um dos únicos museus do mundo a apresentar uma exposição viva e permanente. Sua coleção original teve início no começo do século XX, com o Vital Brasil, fundador do Instituto, que mais tarde a utilizou com o objetivo de difundir a ciência e a comunidade externa. Gente, pronto. Agora a gente tá aqui dentro, a gente tá encontrando o quê? Vários terrários. O que vivem nesses terrários? Vivem as cobras, gente. As cobras que a gente vai ver aqui no Instituto Butantan. A gente vai saber como elas vivem, o que elas comem, como elas chegam aqui. Todo o tratamento que é dado pra elas, eu te garanto que você vai adorar essa matéria. Eu te garanto que você vai adorar esse vídeo, porque é muito legal. Eu tô aqui apaixonada, por mim eu estaria lá já enrolada com elas, porque elas são muito queridas. Elas expressam, têm uma expressão de animais muito bem cuidados e muito calmos, muito serenos. E vocês vão amar. E você, tem medo de cobras, aranhas, lagartos e escorpiões? Então chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre esses animais e, quem sabe, começar a ter uma certa simpatia por eles. Nossa visita vai ser acompanhada pelo biólogo Giuseppe Porto, responsável e especialista pelo museu. E eu estou aqui com o Giuseppe, que é diretor aqui do museu, que vai mostrar pra gente, vai conversar com a gente, e vai dar várias explicações de como os animais sobrevivem e vivem aqui nesses terrários, que são lindos, gente. É muito legal, é um passeio bacana pra você fazer agora nas férias, trazer seus filhos, seus irmãos, trazer vovô, vovó, é muito legal. Boa tarde, Giuseppe, tudo bem? Bem. Me fala uma coisa, há quanto tempo existe o Instituto Butantan? O Butantan foi criado oficialmente em 1901. Ele já começa a sua atividade em 898, mas oficialmente aparece no cenário em 1901, 28 de fevereiro de 1901. Então muitos animais já passaram por aqui, né? Muitos animais já passaram por aqui, nós já passaram bastante coisa aqui para a população. O Butantan começou muito pequeno e hoje virou uma potência. É, eu venho aqui desde que eu era pequenininha, gente. Minha mãe trazia a gente direto aqui para a gente aprender sobre as cobras, as aranhas, enfim, os animais aqui, para a gente também ter cultura, o Butantan também é cultura. Qual foi a necessidade de criar o Instituto? Bom, quando a gente fala do Butantan hoje, a gente logo imagina as cobras, né? Sim. Mas eu tenho que contar uma curiosidade para vocês, o Butantan não começa pelas cobras. Não? Começa por o quê? Quando nós estávamos no final do século retrasado, no século passado, o que aconteceu? É, estava acontecendo uma coisa muito ruim aqui no Brasil, o Porto de Santos, depois de que para o interior, pessoas morrendo com febre muito alta e ficando muito doente. Isso começou pequeno, foi alastrando, alastrando, começa no Rio de Janeiro, também aparece no Rio de Janeiro. Sim. E isso começa a chegar a ter uma proporção muito grande. As autoridades sanitárias de saúde ficam preocupadas com isso e pedem para um médico sanitarista da época, ir a Santos e verificar o que estava acontecendo. Esse médico por aqui chama-se Vital Brasil, em Neuro da Campanha. Marcos Fungis, Vital Brasil. De qual instituto foi a Avenida Vital Brasil, certo? Certo. Aí, ele vai a Santos naquela época e ele descobre que as pessoas estavam morrendo, estavam tendo um problema de que estava havendo um surto de peste bubônica, uma peste negra. A peste negra. E por que estava acontecendo isso? Porque naquela época ele estava tendo um movimento de migração da Europa para o Brasil. De navio. De navio. Então, os navios vinham abarrotados de gente, dentro do navio tinha ratos, ratos desinfectados com as pulgas. Sim. As pulgas picavam os ratos, depois picavam as pessoas e contaminavam. Então, era esse o problema. Bom, e como é que resolve um problema desse? A resolução era fácil. Já existia na Europa, lá na França, o soro antipestoso. Então, o governo resolve fazer o quê? Preparar o soro antipestoso aqui. Aqui. Aqui em São Paulo. E aqui adquire uma fazenda, uma fazenda chamada Fazenda Butantana. Tinha um pequeno estábulo aqui, na época. Ele monta nesse pequeno estábulo um pequeno laboratório e ali meia-doze cavalos. E aí prepara o soro antipestoso, em pouquíssimo tempo. Por que o cavalo tem que estar presente? Porque o soro antipestoso usava-se o cavalo para preparar o anticorpo. Então, pegava um pouquinho do problema, que era a peste. A peste. O vírus da peste. Colocava no cavalo, o cavalo produzia anticorpos. E aí, depois tirava o sangue do cavalo para fazer o soro antipestoso. Olha que demais, gente. E aí acabou o problema, porque em pouco tempo as pessoas foram tratadas. E aí acabou o problema. Bom, tá. E as cobras? É, onde entram as cobras nessa história? Porque agora teve rato, teve pulga, teve cavalo. E cadê as cobras? O Vital Brasil, ele nasce em Minas Gerais. Ele nasce em uma cidade de campanha. O nome é cidade de campanha. Cidade pequena, no sul de mim. Ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, tem adolescência nessa fazenda. Sim. E ele via muitos casos de acidentes, de pessoas sendo tratadas da mesma forma. Acidente com o quê? Com cobra. Com cobra. Então, uma pessoa era picada por cobra, não tinha nada. Outra era picada e tinha pequenas coisas. Outra era picada e tinha complicações. Outra era picada e morria. E ele ficava pensando, por que as pessoas são picadas por cobra? São tratadas da mesma forma e o morro, o que não morro, o que que está acontecendo? Ele era muito curioso, ele falou assim, vou fazer medicina. Então ele sai de Minas, vai para o Rio de Janeiro e vai fazer medicina. Nesse meio tempo, nós estamos falando do final, de muitos anos e pouco. Ele vai estudar, vai entender a medicina e vem para São Paulo, para o estado de São Paulo, para poder entender o que era o acidente com serpentes. E naquela época, todos eram tratados com o quê? Com ervas. Ele tinha que coletar veneno para poder preparar o soro. Porque já havia sido descoberto na França o soro para serpente também. Então vocês estão entendendo, né? O próprio soro da cobra, o próprio veneno da cobra, é feito o soro antiofídico, que se chama, né? Então ele faz isso, né? E ele resolve, resolve estudar isso porque ele tinha interesse. Bom, ele consegue produzir o soro antipestoso aqui, resolve o soro. Na sequência, ele começa a estudar o veneno das cobras. Então o que ele descobre? Ele descobre o seguinte. Se eu pego o veneno e injeto no cavalo, o cavalo, de novo, é dos anticorpos. Certo. Se eu tenho que sangrar o cavalo, para tirar do sangue o anticorpo. E daí fazer o soro. E a grande sacada do Vital Brasil, por que o Butantol hoje é conhecido? Porque naquela época, em 1900, o Vital Brasil descobre o soro específico. O que é soro específico? Cada soro para a sua cobra. Cada cobra com o seu soro. Então, muito bem. Ótimo saber disso. Então vamos supor que eu sou picada por uma cascavel. Então existe um soro específico para aquela cascavel. Então eu tenho que chegar aqui falando, olha, eu fui picada por uma cobra verde de quatro... Não precisa, é porque a picada é diferente. Os sintomas são distintos. E no museu, vocês não encontram somente cobras. Tem algumas espécies também de aranhas e escorpiões. Gente, olha só que interessante essa aranha aqui. Ah, não é aranha, é a troca de pele da aranha. Que interessante. Então isso quer dizer também que aqui tem aranhas e elas também trocam de pele. Não é só cobra que troca de pele, não. Olha que máximo isso aqui. Essa pele aqui provavelmente seja desta aranha. Olha o tamanho desta aranha. E tem aranhas gigantescas aqui. Olha aqui, gente. A aranha marrom. Tá vendo ali, ó? Uma com... Parece um feijão. Ela parece um feijãozinho ali, ó. Essa é a tal da aranha marrom, que é muito venenosa. A teia dela cobre, parece uma névoazinha branca, assim, na pedra ou onde quer que ela faça a teia dela. E ela tá ali, ó. Então olha só pra você reconhecer como que é uma aranha marrom. Ela é muito pequenininha. Parece um feijãozinho, o bombonzinho dela. O corpinho dela parece um feijãozinho. E as perninhas. E é isso que é a aranha marrom. Gente, olha que interessante. A gente tá vendo aqui, eu tô passeando. Eu tô conhecendo muitas coisas, as aranhas. Mas eu me deparei com esse... Com esse terrário aqui. E não é de animais vivos, tá? São dos ovos. Então tem coisas muito interessantes aqui pra vocês verem. Esse aqui é um embrião. Embrião, ou seja, é o feto, né? O que seria de um bebê é o feto de uma cobra jararacuçu. Olha aqui, gente, que legal. Da esquerda pra direita. Então vamos lá. Embrião de jararacuçu. No meio, embrião de jararaca. E aqui, ó, esse último, esse terceiro, é filhote recém-nascido de jararaca pintada. Muito legal, né? Então depois vocês vão, vocês têm que vir aqui conhecer, gente. É incrível esse lugar. E olha lá o filhote de sucuri. Imagina, sucuri é aquele gigante, aquela cobra enorme, gigante, gigante, gigante. Olha o filhotinho dela, como é grande. Muito bonito. Fica a dica para você que não conhece o Instituto Butantan, que fica localizado na zona oeste de São Paulo, na Avenida Vital Brasil 1500. Muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo. Se você gostou, dê seu like, meu coração vai todinho pra você. Gostou muito? Compartilhe. Gostou mais ainda? Peça para os seus amigos se inscreverem, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com os anjinhos. Tchau. Fiquem com os anjinhos. Obrigado.